Ó pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente, tá certo? Nós estamos em um vídeo aqui em Bom Jesus, Rio Grande do Sul Então estamos filmando aqui o Valdevino, um gaúcho Que está atravessando uma pinguela, gente, tocando uma gai Aqui deve dar uns 20 metros de altura mais ou menos E ele vem fazendo uma manobra bem arriscada aqui Que é tocar uma gaita atravessando Então é muito talento, né? Como é que é o nome dessa música? Tropeira em Apur Tropeira em Apur Quase que nós estamos em Apur aqui, né? Olha, treme esse negócio aqui É, olha Ó, estamos dançando aqui, pessoal Como é que é o nome desse Rio aqui? Arroio do Araúno Arroio do Araúno, olha só, pessoal Nós estamos pulando aqui Opa! Onde que nasceu o desejo de tocar gaita? Pois olha, a história começou há bastante tempo Começou com o vizinho E quando ele comprou um site ali E ele saía, ele deixava uma gaita ali em casa Pra gente cuidar Os materiais de valor, ele sempre deixava ali E eu, o gurizinho pequeno, lá com uns 8 anos, por aí, 9 Eu, quando eu vinha em casa, os finais de semana Que eu parava fora pra estudar, né? Com meus irmãos Eu vi a gaita lá e começava a brincar Mas eu não sabia nada Daí que a minha mãe e o pai começaram a ver Que mais ou menos eu tinha jeito, assim Mas não sabia nada E daí, foi, passou um ano, mais ou menos Passou no rádio Um anúncio de uma escola de música Que tinha em Bom Jesus Que dava aula, assim, né? Pra criança pequena e tudo mais E a mãe falou pra mim Tu quer fazer aula de gaita? Eu disse que quero Daí ela pegou e me foi lá Ela e o pai Me colocaram na escola de gaita lá Na escola de música Daí foi onde eu comecei a gostar, sabe? Mas no começo era só por aprender, assim, sabe? Não Não tinha Você não aprendeu de ouvido Você aprendeu na técnica mesmo, né? Quem que é o seu professor? Que foi o seu professor que te ensinou, mestre? O meu principal professor foi o Edmar Jacobi Ah, um cara bom, né? É, eu tive outros Tive a Melren também Estudei bastante tempo com a Melren Estudei com o Benito Goberti Lá de Vacaria Caiteiros Vacarianos E agora estou fazendo um curso online De acordeão Que se chama Aulas de mestre Daí E pretendo voltar a estudar mais E quem sabe futuramente Uma faculdade de música Pois é, cara Ó, pra fazer isso aqui Que nós estamos fazendo, gente Isso aqui é aula de mestre mesmo Ô, toca mais um aí pra nós Vai pra nós Isso aí Eu tô me dando medo aqui em cima Sinceramente É verdade Pode tocar Pode tocar Pode tocar Pode tocar Qual que é a maior dificuldade que você teve pra tocar gaita? Pra tocar gaita Se eu acho que foi Se tu diz dificuldade Sobre o instrumento Sobre 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 No todo Assim No todo No todo A maior dificuldade Eu acho que Eu comecei Quando eu comecei ali Eu tava com o professor Depois troquei Entrou outro professor na escola E ali tipo Ficou muito confuso No começo pra mim ali Porque tipo Já me passaram direto Só as músicas Sabe Não me ensinaram Muita coisa De escala Essas coisas lá E daí eu fui aprendendo Tipo Eu sabia o que eu tava tocando Mas na verdade Não sabia o que eu tava fazendo Sabe Mais ou menos isso E daí depois Mas foi uns dois anos Por aí Eu comecei a estudar mais técnica E daí eu comecei a Pegar o professor Comecei praticamente do zero Entender mais As funções do acordeon E tudo mais Aprender escala Aprender escala Aprender cromática Aprender campo harmônico Essas coisas Arara todas Daí tipo Era muito confuso pra mim Tipo Principalmente nas partes cantadas E coisa arara Que tinha que ter técnica E coisa arara Música mais difícil Eu não conseguia executar E tudo mais Daí onde eu fui atrás Da técnica ali Hoje eu tô Digamos que eu tô conseguindo Aprender mais Mas a Gai tem um instrumento Infinito né A música em tudo Tu aprende muita coisa Todo dia alguém cria Uma coisa nova E você mesmo pode criar Muita coisa É um instrumento magnífico Quem puder Tiver interesse Aprender algum instrumento musical Acordeon Bateria Violão É muito bom Vai muito bem pra alma É difícil né Isso É difícil né Na verdade Eu não digo que é difícil É difícil Vamos dizer Tu ter vontade Tu ter vontade É Quanto tempo você demorou Pra tocar a primeira música inteira A primeira música inteira Foi uns dois meses Dois meses Pegando todo dia Todo dia não Eu ia uma aula Por semana Era uma aula por semana E daí ali Eu pegava uns três dias por semana Pra dar uma ensaiadinha Sabe Mas não que no começo Eu me dedicasse assim Com vontade Sabe Tipo hoje em dia Já digamos que eu pego Todo dia a Gaita um pouquinho Qual que é o teu sonho Com a Gaita Meu sonho com a Gaita É Vamos dizer assim Me tornar famoso Meu sonho ainda mesmo É formar um grupo meu Mesmo sabe Já tô com projetos Mobilizado aí Pra gente fazer Eu formar um grupo meu mesmo E tocar bailão afora Meu sonho Valdivino Alano E os Piado Fandango E os Piado Fandango Pois é Me chama aí Que eu boto no canal Aqui ó Esse vídeo aqui Vai especialmente pro canal Aqui é o baixo Que chama né Faça um barulho aí de baixo Tem que conciliar aqui né Com o Como é que é o nome aqui Aqui é o teclado Aqui é o teclado E abrindo e fechando E tudo mais São três coisas Que tu tem que raciocinar Ao mesmo tempo O fole é Três partes individuais Aqui é o fole Baixo e teclado Por isso que ele é Um instrumento difícil né Eu considero difícil É É difícil Mais difícil que o violão? É mais difícil Mais difícil que o violão É que tu tem que ter Na verdade tem que ter calma E paciência pra estudar ele Sabe Até hoje eu tenho Um pouco O básico mais assim Sabe Qual que é o teu sentimento Quando você pega uma gaita O que que você sente? Ah vamos dizer assim Que eu digo que eu tipo Entro no outro mundo Sabe É uma coisa mágica Ah é você sai fora da casinha Digando É digamos que é isso Tu não se preocupa com o lado Assim é uma coisa que Que mexe aqui Tipo dizem que o músico Demonstra seus sentimentos Por a música né E o H Tem uma forma aqui Aqui a gente expressa Todos os sentimentos Que a gente tem É no acordeão né É uma coisa muito prazerosa Assim que tipo Te dá lazer mesmo sabe Não lazer pro corpo Mas sim pra alma sabe Lazer pra alma Nossa é forte as palavras cara Meu Deus É tipo isso que funciona Toca mais uma pra nós aí Escutar Lá tem um ganso No rio Vai se tocando Vai se tocando Tchau 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 Valeu Muito obrigado Eu te agradeço Por aparecer aqui No nosso canal Pessoal Estamos aqui No fundo do matemático Vamos dar um tour De carro aqui E vamos filmando Aqui Estamos aqui São Antônio São Antônio São Antônio É o nosso guia aqui E tá me guiando né É o gaiteiro lá atrás E vamos junto aqui Vamos mandar um pouquinho Aqui quero mostrar Quero compartilhar Com vocês aqui Esses lugares aqui Que é um lugar Muito bonito Preciso mostrar Pra vocês Fizer um vídeo Com o nosso gaiteiro ali Esse homem Tem futuro da gaita Mais de 10 anos Tocando né Ah 8 anos 8 anos já Puxa vida hein E é uma Constante evolução Como qualquer coisa né Qualquer coisa É uma evolução Tá certo pessoal Vou andar aqui Vou compartilhar Com vocês Essa estrada aqui Deixa um comentário Pra apoiar o nosso canal Deixa o like Não esquece Que é bem importante Pra nós É engraçado Que aqui É costa de rio A costa de rio É A estrada É isso aqui né Ó Aqui tem uma moradia Sendo construída Aqui né Lá tem uma moradia Antiga Ó Pessoal Eu vou pro junto Pessoal Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal E vem com a gente Tá certo Grande abraço Fique com Deus